Galera, boa noite! Nós estamos aqui fazendo o guinchamento do veículo Aqui é o engarrafamento que vai para São Paulo Olha o tamanho da fila, é mais de horas E aí eu não vou filmar o rapaz não, porque ele disse que não pode sair na imagem Que é errado e tal Ele disse que está vendo lá e tem câmera bacana O guincho chegando para levar nosso veículo até um local mais seguro Vamos ver aqui a altura daquelas peças Ah, de boa, passou, mas que passou certinho Agora o vestido ele faz manualmente Bacana, está aí, Antares, né? Um abraço a galera da Antares, Fernandias Um abraço a galera da Antares, Fernandias Toma aí, sendo guinchado, está aí o movimento Não vou mostrar o amigo não, beleza, parabéns aí Só falando que aqui é assim que funciona, é assim que tem que ser Pedágio, você paga o pedágio é para isso mesmo Pediu o apoio, está aí, ó Galera do guincho, galera veio dar o apoio Bacana, só para encerrar aí que foi menos de quatro horas que eu pedi o apoio e chegou aí Beleza, tudo aí, um abraço a todos É marco pelas estradas da vida E o dia-dia é a vida de encaminhamento Bacana, o pessoal está comentando aí, conhece a gente aí do treco Então aí, um abraço, tudo de bom lá, hein? Veja o nosso canal aí, quando precisar Não se esqueçam, contem para as empresas aí que fazem assistência baseada no apoio que todos precisam, né? Que no caso você paga o pedágio e esse é o retorno São vias boas, né? Vias estruturadas E o apoio do equipamento aqui, ó Está vendo? Bacana? Está aí Um abraço, fiquem com Deus E vamos manipular o carro seguro, né? O rapaz está fazendo a operação aqui O rapaz não precisava nem da minha ajuda Então deixa ele Bacana O resto deixa a operação fazer com ele aí Ficamos por aqui E vamos seguindo em frente aí Tchau, tchau e tudo de bom Bacana, tchau, tchau Hoje, né? A data de hoje Dia 20 de janeiro de 2019 Ficamos por aqui E vamos aí para o local seguro Obrigado E não deixem de contar quando precisar Com a Antares, né? Não estou vendo o 0800 aqui não Mas está aqui, ó Vamos filmar o 0800 para vocês aí Aqui, ó 0800 283 0381 Falou? Antares Fernão Dias Um abraço Tudo de bom